Virgem, tudo bem com você virgem? Como você está? Essa é a sua energia geral para a segunda semana de abril. Vamos ver se você vai estar vibrando, se você vai estar emanando o inverso. Vamos começar com a terça-feira, já que ontem Brooks não postou vídeo. Vamos lá então, terça-feira, eu vejo você que é uma certa coisa tão difícil, tudo bem, não para o malzinho, devem ser sentadas no seu trono e desfrutando, sim, da vida da sua casa. Pode estar aí ajeitando a sua casa, decorando a sua casa, faxinando a sua casa, arrumando tudo, ou dentro do seu trabalho, a área do trabalho também, eu vejo você ajeitando tudo. Mas vai estar linda, bela, serena, pensamento firme, pés no chão, sentadinha, soltando, mas com pés no chão. Também você pode estar trabalhando também magias, se você curte e gosta, agora se você não curte, você pode estar aí, sim, em oração, em meditação, buscando aí o seu Deus, né, para estar aí em oração, bem assim, eu vejo você bem concentrada ali, rezando, orando, né, pedindo aí para o seu Deus algo ali na sua vida. Acredito que você quer uma mudança, não é, minha, gente? Eu vejo na quarta-feira muito trabalho, sim, você logo de manhã vai estar aí trabalhando bastante, e na tarde também, por trabalho nessa quarta-feira, voltada somente para o trabalho, mas a energia está boa. Na quinta-feira eu vejo você aqui também tentando olhar certas pessoas, certas situações aí de uma outra forma, pessoas também negativas, pessoas que em vez de trazer o bem, te traz o mal, pessoas cortantes, frias, e você tentando olhar essa pessoa de uma forma diferente, por que que fulana ou fulano é tão assim, né, cortante? Por que que se a pessoa é tão fria? Por que essa pessoa é sempre negativa? Você olhando dessa forma e pensando sozinha ali, sem falar, né, para ninguém, por que que essa pessoa é assim? E essa pessoa fala e faz coisas, depois finge, né, dá de louca, finge que não foi ela que fez, finge que não foi ela que falou, e depois deita e dorme tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, não é? Ou seja, é um inferno em pessoa ali na vida das pessoas, mas depois que vem ali o circo pegando fogo, né, tudo ali, se retira, ou até mesmo se faz de doente, tipo assim, ai, tô passando mal, não é? Se retira de fininho e faz de conta que não é com ela, ou com ele, né? E isso na quinta-feira, na sexta-feira eu vejo que você tem uma bênção enorme aí na sua vida, sim, o divino te abençoando, trazendo algo de muito grandioso na sua vida, eu vejo comemoração, muita felicidade na sexta-feira aí para você, você pode estar saindo para comemorar, e no sábado, aquela energia de nostalgia, de estancamento, de sofrimento, sabe? Pensamentos negativos, ou pessoas tóxicas negativas, tudo isso você deixando para trás, sim, você deixando para trás aí na sua vida, não é? Virgem, você vai estar aí colocando certas pessoas no seu devido lugar, eu vejo isso, principalmente pessoas que fazem fofoca, intriga, né, usa da mentira para manipular as pessoas, pessoas, é, eu vejo energia de roubo, de, sabe aquele grupinho, pode ser amigos, ou até mesmo família, tá? Forma aquele grupinho ali só para falar de você, eu vejo você não se importando com mais, com isso mais, sabe? É, deixando isso para trás, e virgem está fazendo otimamente isso, essa energia é para sábado, e para domingo que eu vejo você deixando isso para trás, sim, e o universo vem trazendo aí para você, sim, no domingo, a bendição que você tanto sonhava aí para o seu lar, para a sua casa, para a sua vida, por quê? Porque você está deixando tudo isso para trás, essa energia, essas pessoas negativas para trás, certo? É para frente que se anda, tá certo, virgem? E o universo vendo que você, é, se modificou, né, ali, ganhou energia positiva, conquistou, correu atrás, e deixando pessoas mesquinhas, fofoqueira, mentirosas, ladras, sentimento ruim, tudo isso para trás, e o universo abrindo aí o seu, o seu caminho, as portas para você, você, virgem, estou te abençoando, sim, como se o universo estivesse fazendo isso com você, estou te abençoando porque você está, se impor dessa energia negativa, né, dessas pessoas tóxicas, e o universo te abençoando aí, para você poder seguir com a sua vida em frente. Gostei dessa energia, hein, virgem? Amei essa energia. Bora lá para as precauções aí do seu, da sua semana. Na terça-feira, cuidado com o seu ventre, você pode estar com cólica menstrual, pode ser gases, pode ser intestino solto demais, ou preso demais. Hum, tenha cuidado aí com sua barriga, né, o seu ventre. É, pode ser alguma coisa que você comeu, né, não sei, pode ser cólica menstrual, cólica menstrual, mas é, nada que um remedinho não resolva aí o seu problema, certo? É, pode estar sentindo um certo tipo de vertigem também aí nessas, terça-feira, eu ia falar segunda, mas é terça. Na quarta-feira, você vai estar trabalhando demais, é, voltada e focada somente ao trabalho, tá? É, cuidado com o fogo, né, se você vai preparar um alimento, um fogão, ou acender vela, alguma coisa, é, tudo que envolve fogo, tenha cautela, e cuidado também, você pode estar aí, é, é, se machucando nessa quarta-feira, de repente você pode subir em alguma coisa, se desequilibrar, se desequilibrar, estar aí se machucando, principalmente na parte do rosto, tá? Libra, ou virgem, desculpa, é virgem, corre lá, dá uma olhadinha no Libra, se eu falei Libra, porque alguma coisa tem, tá? De repente você tá lidando com a energia de Libra, hum, ou o seu ascendente é Libra, quem sabe? E, é, na quinta-feira eu vejo você aqui com uma enxaqueca, hum, dor de cabeça, assim, puro pensamento, hum, hum, e dor de cabeça, e na sexta-feira, hum, pode ser que você venha beber demais, comemorar, né, essa é a comemoração que eu vou ser na sexta-feira, cuidado com isso, porque daí no sábado você vai ter uma enxaqueca daquelas, então cautela, tá? Ah, no domingo, é, cuidado com cortes, tá? Hum, hum, e cuidado com sair gastando demais, hum, cuidado com o seu dinheiro aí no domingo, às vezes vai fazer aí, ah, uma comemoração em família, né, domingão, família reunida, tal, resolve sair pra passear, alguma coisa assim, e acaba se excedendo aí, né, gastando o que não pode gastar, vamos pôr assim, e depois você se arrependendo disso. Então, cautela por esse lado. Bom, virgem, é, essa é a sua leitura, espero que você tenha gostado, foi feito com muito amor e carinho pra você, e espero conseguir aí trazer também logo em seguida o vídeo voltado somente para amor, não é? Gratidão, virgem! Gratidão. Então, O que é isso?